Balançar tudo, tudo, tudo Balançar tudo, tudo Arreio, arreia, arreia, arreio Eu sou sua menina sempre Arreio, arreia, arreia, arreio Agora é madruga, você me canta na música Eu sou uma manada, minha voz é sua menina gostosa Eu vi toda hora, eu gosto de platinho É um toque do ponto lá, todo o cinema do clube Bate qualquer sensação, exclui uma coisa legal E se lhe no vasinho, você carnaval e se mexe no chão da paz e vem Balançar tudo, tudo Balançar tudo Pega a dançada, levanta tudo Um lego doido Mas um lego doido Luz se balançar, boneco doido, faz boneco doido, faz o movimento que a galera vai te acompanhar, e você cansa, conta, pode se saltar, deixa seu corpo, deixa balançar, balança seus braços, chave o barulho, bata na palma, você vai gastar, boneco doido, bora do boneco aí, axé, é, boneco doido, faz boneco doido, faz o movimento que a galera vai te acompanhar, boneco doido, faz boneco doido, sou eu, o Reinaldo, sou o Machado Bahia, lá, boneco doido, faz boneco doido, faz o movimento que a galera vai te acompanhar, aí, Reinaldo aqui ao vivo pra vocês, um beijo pra vocês,